Tem oportunidade de vagas de cursos para jovens aqui em Maringá. O Evandro vai contar, explicar certinho. Alô, pais. Alô, você jovem que está me acompanhando. Diga aí, Evandro. E são cursos importantes, viu, Fernando? Estava vendo aqui a ferramenta colaborativa Canva. Canva é um aplicativo, um site de fazer montagens de imagens para divulgação. Aquilo que o pessoal tinha que fazer antes no Photoshop, né? Que era muito difícil, Canva é mais fácil. Então, são cursos interessantes e cursos atuais para quem realmente está querendo atuar agora no mercado de trabalho imediatamente, para estar super antenado às tendências. Mas nós vamos conversar com a secretária Ana Nery, que é aqui da Secretaria de Juventude e Cidadania em Maringá, para falar a respeito de como esses jovens podem estar aí ingressando e participando desses cursos. Bom dia, Ana. Como é que faz para poder participar? Quais são ali as instruções? Bom dia. Então, para participar, bem simples. As inscrições são pelo site da Prefeitura. Assim que você entra no site oficial, já tem um banner bem grande do Jovem Digital, que é o nome do programa. Você clica, faz ali a sua pré-inscrição, lembrando que nós temos alguns requisitos, né? A pessoa precisa ter de 14 a 29 anos, ter estudado ou estar estudando em escola pública ou escola particular com bolsa, faz ali a sua pré-inscrição, lembrando que será dado prioridade para quem tem cadastro no CRAS e até 3 salários mínimos de renda. Tem também aqui outros cursos, Ana. Assistente de Tecnologia da Informação. Quais mais, além desses? Exatamente. Marketing Digital, o próprio Canva, que você já citou. Esse Assistente de Tecnologia da Informação, que é um curso maior, mais longo, que a pessoa com certeza vai sair já empregada. Manutenção de microcomputador, a informática básica, pacote office, tudo isso para que o jovem possa se qualificar e ser inserido no mercado de trabalho o mais rápido possível. Obrigado, viu, pelas informações. Está dada essa dica aí importante, Fernando. Todos os cursos atuais realmente vai fazer a diferença aí na vida do jovem, que procurar, que estiver interessado, igual ela mencionou, com as instruções aí de como se inscrever. E aí